É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Amém. 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 de fundo aqui, esse negócio aqui não vai dar certo, aí, mordeu, beleza pessoal, se tiver tudo bem aí, se estiverem nos vendo e ouvindo bem, já vão dizendo pra nós aí, pra achar eu aqui na live, aqui, pô, leio a nua, agora sim, agora sim, tá chique, né, tem um negócio aparecendo aqui, pronto, tirei, e aí minha gente, todo mundo animado, muito animado aí, como é que estamos aí, quero ver quem é que já tá por aqui, opa, tem bastante gente aqui, vamos lá, nossos companheiros aí, Cabral do Coro, já dei uma boa noite pro Cabral do Coro, que entrei um pouquinho antes aí, né, com a imagem aí, pra eu ficar mandando aqui pros grupos, e o Cabral, enquanto isso, já serviu o café pra todo mundo aí, o café tá meio quente, foi feito agora, né, cuidar pra não queimar o bico aí, muito obrigado, viu, Cabral, puxou as cadeiras aí pra todo mundo, todo mundo sentado aí, o amigo Amoras também já chegou aí, lá de Macapá, ele e a companheirinha Luísa, né, ó, abraço aí Luísa, forte abraço, cuida do veinho aí, viu, a Maria Rosa também tá aqui, boa noite, Maria Rosa, Coronel Fabriciano, logo ali, né, em Minas Gerais, grande abraço aí, viu, Maria Rosa, Simone Barbosa, boa noite, também tá aqui, o Cabral disse que tá tudo certo, hoje eu baixei o volume, ah, vou baixar aqui o do computador também, que às vezes o do computador começa a fazer um barulho chato aqui, ó, zerar aqui, beleza, agora sim, Luísa Motilin, boa noite, Luísa, grande abraço, né, nossa aluna aí, de primeira hora, agora, desses dias aí, muito obrigado, né, ela se comprou um curso nosso aí, era meia-noite, ficou até as três da manhã assistindo aí, e o pior é que tava gostando, isso é ótimo, muito obrigado, viu, ainda bem que as pessoas só falam bem, né, que bom, Simone Barbosa, está ótimo, Maria Rosa, tudo ok, isso aí, minha gente, grande abraço a todo mundo que já está por aqui, nós passamos aí uma semana fazendo projetos, né, então, é, tá ruim o negócio, vamos projetar o verão, né, vamos trabalhar um verão meio diferente aí, né, é, nós estamos com as ideias meio loucas aí, mas acho que vai dar certo, diz que cabeça parada é oficina do bicho, né, então, como a gente tá parado aqui ainda, né, e meio sem ânimo agora e põe esse frio, eu não vou começar a fazer tênis e fazer pra dúvida, daqui a pouco já passa o frio também, né, e aí a gente aproveita e dorme até um pouco mais tarde, né, em vez de levantar às quatro horas da manhã, vamos levantando às cinco da manhã nesse inverno, tá bom, né, eu não sei se todo mundo tem meu Facebook, mas tem um vídeo muito bacana que eu salvei ontem aí, que eu compartilhei, é um vídeo de um camarada de Ponta Grossa, montado a cavalo num campo branco de geada e ele sem camisa, né, e ainda desceu do cavalo e rolou um pouco na geada pra dizer que o paranaense de Ponta Grossa ou de Guarapuava, não me lembro direito, aguenta inverno mesmo, né, então é isso aí, ela tava tirando uma casca dos gaúchos, é gauchada aqui, é que tem inverno, né, tem inverno. Eu, essa semana passada, eu fiz um pedido aí de uns calçados e eu não consegui, eu não sei se eu já falei isso aqui, viu, eu não sei se eu não falei isso semana passada, né, dos adesivos de colocar na palmilha, não sei se eu falei isso, às vezes eu tô repetindo isso aqui já, acho que não, não sei. E aí a cliente pediu pra colocar a marca dela, né, eu sempre, na hora de colocar a marca, eu faço uma tela de serigrafia, né, então tenho aqui a emulsão, tenho aquele revelador, né, tenho nylon, faço quadrinhos de madeira e faço todo o processo, né, fiz um curso aí lá no começo de serigrafia, porque aqui é longe de tudo, né, então a gente tem que se virar, né, tem que dar um jeito de se virar. E eu fui fazer uma, fiz uma tela e fui experimentar a tela numa livezinha ao vivo e o negócio pifou, deu zebra, deu errado e eu apaguei a live que eu fiquei com vergonha, né, fiz a live lá e fui escrever e o negócio saiu, não melecou tudo e não teve acordo. E já tava na hora de colocar a marca da mulher lá no negócio lá. Eu fui num amigo meu aqui que mexe com esse negócio de informática também, faz, é, faz umas pinturas, faz umas faixas, não sei o que, e perguntei lá se ele não fazia um adesivinho, né, com o nome da mulher e tal e ele acabou fazendo, né, acabou fazendo e ficou bacana. Tá vendo? Ó, a sandalinha eu mostrei a semana passada, daí eu tirei uma adesivinha aqui, ó, e coloquei o nome dela aqui, tá vendo? Ó, eu vi isso aqui lá, ó, fiz tipo de uma gota assim, só que não é legal fazer o tipo de uma gota, que daí vai dar menos por aqui e aí fica mais caro, sabe? Então eu fiz aí quadradinho o nome assim, ó, tá vendo? Aí você destaca aqui, ó, pá, e já coloca na sandália lá. Custa 20 centavos cada coisinha desse aqui, ó, tá? Se alguém quiser, tiver interesse depois aí, só chamar passar esse negócio que ele faz aí, tá? E tem que fazer no mínimo, no mínimo, no mínimo, tem que dar no mínimo 60 reais desse negócio ali pra poder, 60 reais, 300 o negocinho daquele ali, pra compensar, pra ele, né, pra ele fazer. Tem que preparar o negócio lá, aí, tá? Então, ficou legal, né? Arranquei aqui, ó, eu vi esse negócio aqui, lá na de Múzio, em Jaú, ó, arranca o negocinho aqui, ó, e prega lá. Eu vi esse negócio aqui na de Múzio, mas eu achei muito caro, não me lembro quanto que era o preço, eu achei caro na época, sabe? Não sei se era desse preço, mais ou menos aí, né? Então, é isso aí, se alguém tiver interesse, está aí à disposição, tem uma dica aí, eu sei que é meio... Aqui não é longe de todo lugar, mas de alguns lugares é longe, né? Então, mas eu tenho mandado, hoje eu mandei mercadoria pra Minas Gerais, mandei pra Brasília, né? É longe, demais, vai embora, né? Vai embora. Frete, às vezes, é complicado, né? O ideal mesmo é, pra quem atende o Brasil, é estar em Goiânia, né? Que tá mais ou menos no meio, né? Então, resolve a parada. Eu vou mandar mais um alô aqui pro pessoal que tá chegando agora aqui, vamos lá ver. Eliane Soares, Elaine, Eliane, Vargem Alegre, Minas Gerais, viu? Como tem mineiro nesse Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, então, tá sim de mineiro, ó. Diz que quem vai pros Estados Unidos, quando é da região de Valadares, parece que... Acho que essa região aí, no aeroporto, é um problema pra embarcar, viu? Porque tem muito mineiro, né? Uma população muito grande de mineiro lá nos Estados Unidos. E Minas Gerais também tem bastante gente, né? Estado muito populoso, estado grande, celeiro do café e de outras coisas aí, né? Do leite, do queijo, né? Quanta coisa boa, né? Gordo só pensa em comida, né? Mas é coisa boa de fato, né? Coisa boa mesmo. A minerada faz umas coisas, quando você fala em cozinha mineira, né? Coisa chique, né? Feijoada com couve e outros bichos aí. Zula Santos, boa noite, estou próximo a adquirir o curso. Legal, muito bem. Luiza Botilin, sim, estamos gostando do curso, seu Rivaldo. Muito obrigado, viu, Luiza? Grande abraço pra você e pro seu marido, a dificuldade que vocês tiverem. Além de poder falar com a gente, tem um grupo, né? E tem um punhado de gente que tá aqui nessa reuniãozinha nossa, que é tudo professor lá no grupo e eles ensinam, sabe? E eu fico aprendendo, às vezes fico copiando coisa de lá, porque o povo é criativo, viu? Esse povo é criativo. E a minha esperança é que a senhora, daqui um tempinho, esteja podendo também ajudar outras pessoas que, assim como a Zula Santos, né? Estarão ingressando aí no nosso grupo de alunos também, muito em breve. Gabriel Silva, moro em Nova Serrana, olha aí, só mineira e olha aqui, rapaz. Trabalho em uma fábrica de Anabela, fazemos as solas e montamos. Olha que bacana. Nós temos um outro companheiro aí, um amigo nosso, né? Em Nova Serrana também, o Alex, que sempre a gente tá conversando e o Alex fabrica os tênis, muito bacana e num preço muito bacana também, né? Nova Serrana já foi a capital do genérico, né? Hoje tem muita marca lá em Nova Serrana, mas não tem problema, começou assim, né? Nós também copiamos muita coisa, só não colocamos marca dos outros, né? Mas tem aluno nosso colocando marca, fazendo Havaiana por aí, viu? Tem aluno nosso fazendo Havaiana, né? Pá, Havaiana lá e... Bora, né? Baby Flor, Confecções, boa noite, grande abraço. Henrique Luquezzi, boa noite a todos. Nilópolis, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, presente em mais uma live. Sabe que eu, às vezes eu fico vendo o TikTok, né? Agora é uma febre, né? O TikTok, eu vou ter que dar um jeito de fazer um canal nesse TikTok também, porque vira uma moda, né? Daqui a pouco é todo mundo falando, tem muita gente cantando de violão lá, né? E de sapato, parece que eu não sei se eu vi ainda, né? Talvez tem que colocar lá, porque tá todo mundo lá. E videozinho de um minuto, né? Todo mundo. E aí tem um companheiro do Rio de Janeiro que faz umas lives e ele anda mostrando lá as paisagens, as praias, vai lá num outro lugar. É um companheiro já com bastante idade também, mas gosta de mostrar o Rio de Janeiro e é muito bacana e eu fico acompanhando aí, às vezes, algumas coisas do Rio de Janeiro. Muito legal mesmo, viu? Muito bacana. Rosana Carrijo, boa noite, Rosana. Grande abraço. Ela é de Ribeirão Preto, olha aí, interior de São Paulo participando também aí. Estela Muniz, boa noite. Estela Maris, boa noite, Sr. Rivaldo e a todos. Minas Gerais, olha aí só, tá vendo? Estevam Nicolau, boa noite, Sr. Rivaldo. Tudo bem? Sou aqui de Sarapuí. Oi, Estevam. Grande abraço. Estevam tá sempre presente na nossa live aqui, abrilhantando aí com a sua presença, né? Estou a 30 quilômetros de Itapetininga. Eu conheço Itapetininga. Passei muito Itapetininga na frente daquela faculdade que tem ali, né? Naquele posto de polícia rodoviária. Eu ia muito pra Vargem Grande Paulista, ia pela Raposo Tavares, passava Itapetininga, né? Aqui na minha cidade tem muita gente que fez direito lá em Itapetininga, que dá uns 400 e tantos quilômetros. Naquele tempo não tinha faculdade por perto. Hoje tem faculdade de direito a 40 quilômetros aqui. Dá pra fazer aqui da cidade também, essas a distância. Veja como mudou o negócio, né? O povo ia daqui em Itapetininga e tinha estrada de terra ainda, hein? Pra fazer direito, né? E o Estevam mora lá. Grande abraço. A Baby Flor Confecções, estamos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é aquela moça que fez o vídeo da cola, né? Mostrando lá, acho que é isso, né? Aquela cola, faz o furinho na lata pra não perder a cola e tal. Eu fiz numa aqui, mas foi um dia só que acabou a lata. Fiz uma latinha, não era pra usar então. Quando veio acabou, melhor ter aberto, viu? Mas é muito bacana. Tem um vídeo, tá no nosso canal aí, como economizar, né? Como preservar a cola, né? Então, a moça da Baby Flor, agora que eu não me lembro... Da Baby Flor, não me lembro, não me recordo o nome, né? Ela fez um videozinho e tá lá no canal. Brenda Gabrieli, boa noite. Estou na cidade de Tapes, no Rio Grande do Sul. Ah, assistindo a live aqui, tá muito frio. Meu Deus do céu, mas aqui também tá frio, ó. Hoje deu uma melhoradinha, mas vou te contar uma coisa, viu? Pra levantar cedo é uma... Ai, que sofrimento, viu? Nesse inverno era bom que todo dia fosse sábado e domingo. Sábado e domingo, né? Que daí não sabe levantar cedo. Ivanilda Cardoso, boa noite. Sou de Poções, na Bahia. Bom, eu vou falar um negócio aqui agora, que a Rose Laços, a Rose tá fazendo umas coisas bonitas de criancinha, né? Pequenininho. Daqui a pouco ela vai colocar o molde aí no grupo pra ajudar todo mundo, né? É uma coisa muito bacana. Me mandou umas fotos hoje aqui. Parabenizei a Rose aí, vou de público agora. Parabéns, viu, Rose? Não só a você, mas a todos os alunos, a todos os corajosos, esses fortes que colocam aí as suas produções, por humilde que seja, inicial que seja. O que deixa a gente satisfeito, né? É ver a satisfação de um aluno quando ele coloca a primeira, né? Como o Ivano, Ivano, né? Que colocou a primeira dele. Eu já terminei, consegui terminar a minha primeira, né? E daqui a pouco tá fazendo muitas, uma atrás da outra, né? Então, essa satisfação é uma coisa muito bacana. Bom, eu gastei a semana inteira, essa semana, pra fazer um projeto, sabe? Que daqui uns dias nós vamos fabricar rasteirinhas sem forma, sem máquina de costura, sem estufa, sem nada de ferramenta, sem forma, sabe? Sem forma. Então, vai sair a primeira leva agora. Eu vou ter o solado, vou ter a palmilha, vou ter o cabedal completinho. Vou ter o saltinho separado. E eu vou colocar isso no nosso curso. Quem tem aquele curso 4 em 1 lá, o de rasteirinhas, eu vou fazer um cursinho desse e colocar lá dentro também. Quem não tem ainda, vai poder comprar separado. E não vai precisar comprar aquele kit, né? Pra inicial, tá? Mas vai demorar uns dias ainda. Eu comprei material hoje, pra solado, pra palmilha. E vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. Eu mostrei a semana passada uma rasteirinha aqui, uma fotografia de uma rasteirinha. E vai mais ou menos naquele estilo. Então, nós vamos começar com 5 modelos, né? E que você vai poder variar cores, etc. Esse aqui vai ser um modelo. Veja que ela é quadrada, tá? Esse negócio de mais largo aqui é porque não vai usar forma mesmo, né? Então, entra por cima da palmilha. Isso aqui vai ser borracha, palmilha, solado também. Isso aqui é a maquetezinha, né? Pra testar no pé, pra ver se ficou bom e tal, pra finalizar. Então, esse aqui é um modelo. Esse aqui vai ser outro modelo, modelo segundo modelo, tá? Que vai ter várias cores também. Esse aqui é o terceiro modelo, que é muito parecido com o primeiro. Terceiro modelinho vai ser esse aqui. O quarto modelinho vai ser esse aqui, tá? Assim. Todas elas entrando aqui por cima. Não precisa forma pra fazer. Não precisa cola PVC. Não precisa estufa. E não precisa prensa, viu? E o último modelinho vai ser esse aqui, mas nesse tipo de solado também, tá? O cabedal vai ser esse aqui, nesse tipo de solado, pra montar da mesma forma. Então, são quatro rasteiras e uma sandalinha, tá? Então, a grande novidade, isso não existe ainda no mercado, tá? É coisa em primeira mão, ninguém tem. Nós vamos ter o solado. Ah, mas o vai ficar, daí tem que comprar? Tem que comprar o solado, o palmilho e o cabedal. Mas se você quiser fazer o cabedal, depois você faz. Só pegar um desse daqui, copiar e pronto, né? Mas a gente vai ter isso aqui prontinho, costurado, cortado, tudo show de bola. Num precinho bom, ótimo e que vai dar pra faturar uma grana. Então, a previsão de chegada da mercadoria que eu comprei pra fazer solado e fazer palmilha, é dia 20 de agosto, né? Então, vai chegar, eu vou fazer as amostras, vou mostrar aqui também todas as cores, vou colocar alguém pra vender pra mim aqui na região, voltar pro meu atacado, né? De verão, daí. E aí, nós vamos criando outros modelos aí. Nós vamos fazer vários modelos pra ter um negócio muito fácil de fazer. Então, isso aqui vai ser assim, você recebe o cabedal, a palmilha e o solado. Você encaixa isso aqui na palmilha, cola com cola forte do outro lado, e aí coloca o solado também com cola forte, dá uma pressionada, tá feita a serinha, tá? Coisa muito rápida que dá pra fazer na mesa da cozinha, sem ferramenta aliada, é uma latinha de cola, cabedal, solado e palmilha e ponto final, tá? Já vem tudo marcadinho, vai colocar no lugar, ele já vai encaixar certinho, não precisa marcador de palmilha, não precisa nada, é só pra facilitar a vida de quem já está trabalhando, que pode ter um produto novo, e facilitar a vida de quem está desempregado, querendo montar um negócio, né? De repente vai montar um negócio desse e vai ter a oportunidade de produzir umas rasteirinhas sem investimento, só com investimento em matéria-prima, né? Vai ter que comprar uma pincel e uma latinha de cola forte, mas não precisa solvente, não precisa nada, nada disso. É uma lixinha antes só, né? Vai ter um cursinho pra dar o treinamento de cada modelo, porque tem uns segredinhos pra fazer essa montagem, eu não vou falar aqui, né? Porque não posso contar todo o milagre, né? Não posso mostrar o santo, mas não posso contar muito o milagre, porque é um negócio muito bacana. Eu gastei a semana inteirinha de segunda, mas hoje é quinta ainda, né? Então, de segunda até hoje, não, comecei a semana passada já. Acho que na quinta-feira da semana passada, é quinta-feira, porque eu mostrei alguma coisa aqui já na quinta-feira. Então, faz uma semana hoje que eu trabalhei aí pra montar esses cinco modelos. hoje eu passei a relação das navalhas que serão necessárias, que eu tenho que comprar agora, né? Mas só pra ter uma ideia, essa sandália aqui vão três, quatro, cinco, seis, sete, oito navalhas. Oito navalhas. Dá aí número trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. Sete vezes oito, cinquenta e seis navalhas. Só aqui vai mil reais de navalhas pra fazer esse modelinho aqui, tá? E aí, cada modelinho desse daqui, esse daqui são menos, né? Esse daqui precisa uma, puça alto, duas, três, quatro navalhas. Vezes sete, vinte e oito navalhas. Cada uma dessas daqui são mais vinte e oito navalhas. Aqui são mais cento e doze navalhas, mais dois mil e poucos reais de navalha pra cortar isso aqui. Então, tem um investimentozinho, né? Pra fazer isso aqui. Não é de qualquer jeito. Às vezes a gente coloca um cursinho depois, tem que pagar um pouquinho e tal. Mas é que tem um investimento. Além do investimento intelectual, né? O de quebrar a cabeça, de fazer, de montar, de testar. Quantas vezes errar e fazer de novo. E a filha põe no pé e mede. Não, tem que ser mais pra cá. Começa de novo, faz de novo. Então, tem todo esse trabalho intelectual aí que é o preço do trabalho, tá? Então, logo, 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 acho que no final de agosto, tá? E aí, a grande vantagem é que todo mundo vai conseguir produzir isso aqui com a qualidade parecida, né? com a qualidade, com a mesma qualidade. A qualidade que um vai fazer, todos vão fazer, tá? Tem uma foto, outra coisa. Hoje, só quem produz esse tipo de material são as grandes marcas, tá? As grandes marcas. Arezzo, Amarim, Visano, essas grandes marcas é que estão usando esse material que nós vamos usar aqui, tá? Que não é um material tão caro, mas também não é tão barato, mas a gente tem visto rasteirinhas dessas daí por R$160, R$170, e tal, mas vai ser, acho que eu vou vender esse conjuntinho aí por uns R$10, R$11, que dá pra fazer um negócio muito bacana, tá? Sem ganhar muito, mas pra vender sempre, né? E se a gente não vender num preço razoável, eu acabo não vendendo, tá? Bom, vamos lá. Jonathan Dantas, boa noite. Cabral, Coro, produtos tops demais. Jonathan, Congonhas, Minas Gerais. Ô, minerada, gente boa, né? Os mineiros estão afim mesmo de fazer sapato e aí não apareceu mais ninguém. Será que travou aqui o negócio? Acho que não, né? É isso aí mesmo. Então, minha gente, eu acredito que aí pro final de agosto, né, nós vamos ter essa novidade e espero que agrade bastante gente e espero também que no nosso caso, né, aqui, que tá tudo parado, a gente consiga dar uma aquecida e começar de novo, né? Porque acho que agora esse negócio daqui pra frente vai, né? Daqui a pouco já volta as aulas, acho que a hora que voltar a aula aí já, o negócio já melhorou, né? O povo tá tomando vacina, daqui a pouco tá tudo bem, né? Eu já tomei minhas duas, já tô, mas tô tomando cuidado, né? Ontem eu tava procurando a máscara feito louco aqui, e cadê minha máscara? Onde é que tá minha máscara? E minha máscara? E a minha filha falou, pai, tá na cara, tava aqui no queixo, e eu não achava máscara, né? Mas daqui uns dias a gente já, se Deus quiser, vai conseguir se libertar disso, não é mesmo? Anderson Barros, do Espírito Santo, grande abraço pro Anderson, grande abraço a todos aqueles que estão aqui presentes. Essa semana, nós tivemos a oportunidade, né, de ver algumas coisas interessantes. Não sei se vocês viram aqui no grupo de alunos, o Amoras, que tá aqui com a gente, lá de Macapá, né? Capital do Amapá, não é isso? Ele colocou um vídeo lá, usando uma chave de fenda pra substituir aquele vazador charneira, né? O vazadorzinho quadrado. Quem não... Pra colocar o... Pra colocar esse negócio aqui, ó. Pra colocar essa parte aqui da sandalinha, né? Essa aqui é com dedeira, tá? É redondinha, mas ele... Naquela que tem um rasguinho que entra a tira, ao invés de usar o charneira, tem um vídeo que tá no grupo de alunos aí, onde ele mostra esse... Esse trabalho que ele fez aí com a chave de fenda, mostrando que é possível, né? Que é possível fazer, né? Se você não tiver... Ah, mas eu não tenho um vazador charneira, como é que eu faço? Tem o vídeo do Amoras lá, mostrando como se faz com a chave de fenda. Talvez eu até dê uma pinçada nesse vídeo lá e coloque no canal, né? Mas é mais uma relíquia daí pra gente colocar lá. Pessoal, e se vocês quiserem, né? Gravar alguns vídeos, tá? Faz tempo que eu não recebo vídeos de vocês aí, sabe? Mostrando, né? Dizendo, contando um pouco da sua experiência, né? Falando da sua marca, pra colocar o seu telefone, a gente coloca no canal, né? Sabe que o canal acaba sendo uma vitrine, né? Se você tem intenção, de repente, de vender calçado, eu recebo solicitação do Brasil inteiro, de gente que quer comprar rasteirinha, porque o meu WhatsApp tá em todos os vídeos, sabe? Mas se vocês quiserem fazer algum videozinho, entendeu? Mostrando a fábrica, mostrando o produto, faz ele assim com o celular deitadinho, né? Pra ficar bacana, faça pegar uma luz em você pra ficar uma imagem boa, um som bom, não fique perto de barulho, faz um negócio com qualidade, porque o vídeo, quando é ruim, a pessoa começa e aí ele já sai fora. Se não tiver um som bom, uma imagem mais ou menos, a pessoa, nós somos assim, né? Então, um videozinho curto, uns dois minutos, um pouquinho mais, três minutos, fala do seu produto, onde você tá localizado, o que você tá fabricando, o que é que você fabrica, eu coloco aqui no canal, coloco no canal, vou colocar lá o seu telefone, como eu já tenho colocado de outros aí, e alguém, uma hora, vai achar esse vídeo e vai, de repente, tá aí pertinho de você e vai poder entrar em contato, te chamar aí, de repente, fazer algum negócio com você, tá? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Graças a Deus, o nosso canal tem tido uma boa audiência, né? Nós estamos aí com quase 30 mil inscritos, não é muita coisa, mas pra quem não tinha nada, ter 30 mil já tá bom, né? E eu acho que nós estamos tendo hoje aí por volta de 2.800 visualizações por dia, né? Então, gente que vê pela primeira vez, que nunca viu, dá 600 pessoas todo dia, vendo pela primeira vez, né? Então, tem 600 novatos, e no meio desses novatos tem gente que quer comprar um calçado, tem gente, né? Então, aproveitem a oportunidade, não custa nada, é de graça, bem mais barato que na Globo, né? Pra falar na Globo é muito caro, mas aqui não custa nada, tá? Então, se quiserem, façam, eu dou uma arrumada no vídeo aqui, faço uma introdução, coloco no canal e você vai aí pra nossa vitrine, tá? Se quiser fazer, Cabral do Coro, se você quiser fazer um negócio também anunciando teus produtos aí, meu amigo, fique à vontade, manda aqui que a gente não é sapato, mas é de couro, né? Vamos colocar, né? Nosso companheiro, vale a pena, às vezes a pessoa tá procurando uma coisa e encontra outra, né? E uma coisa chama a outra, por aí vai, tá certo? Jonathan Congonhas, Minas Gerais, Anderson Barro, Espírito Santo, já falei, boa noite, Rodrigo Ferreira da Silva, boa noite, senhor Ivaldo, sou o Rodrigo Ferreira da Silva de São Paulo, um grande abraço pro povo de São Paulo, tá passando um frio danado também em São Paulo, né? Puxa vida, aqui andojeando esses dias, meu Jesus amado, Deus o livre, Eduardo, é coisa de louco. A Zula Santos tá perguntando se o curso completo vai com o kit. Ô Zula, não vai nem um curso com kit, sabe? No início, eu vendia um curso com kit, custava mil seiscentos e vinte reais, tá? Daí nós separamos, então, eu como não tenho material, não sou vendedor de material, né? É aquilo que eu já falei, né? Várias vezes, que nós fizemos uma parceria com um companheiro lá de Minas Gerais, que agora tá fechando a loja, né? Tá acabando, é... Polo injetados lá, vai trocar de dono, não vai ter mais aquela mercadoria e nem vai atender mais os nossos kits, né? Agora nós estamos acertando lá com outro fornecedor pra fazer a mesma coisa, o Herber que tá ajeitando lá pra... Tá? Então, os nossos cursos, eles não vão com kit, né? Porque só o kit, se você pensar aí, hoje, seis par de forma, custa R$240,00, né? O nosso curso completo, ele custa R$412,00, então, né? Se você pegar um kit número 5, custa R$1.600 e poucos reais, né? O nosso curso custa R$400,00, então não vai com kit. Nenhum dos cursos vão com kit. Eles vão, sim, com todos os moldes, né? Se você pegar o curso completo, é completo mesmo, sabe? É o curso de infantil, curso de salto, curso de sapatilha, tênis, masterinha com costura, sem costura, Excel, e curso de modelagem, tá tudo no curso completo. É super completo mesmo, sabe? Muito completo mesmo. Então, eu acho que tá barato, se eu tivesse que comprar, se eu tivesse achado um curso desse quando eu comecei, eu tava feliz da vida, porque o meu curso custou muito caro. Eu posso falar hoje que o meu curso deve ter custado pelo menos uns 150 mil reais, tá? Pra aprender a fazer sapato. Foi feio o negócio. Pegada foi feia mesmo, tá doendo até hoje, né? Então, acho que tem que aproveitar, sabe? Quem tiver vontade, e tiver sorte, às vezes, de nos encontrar, e ter a oportunidade de comprar um cursinho bem completo mesmo, sabe? E testemunha disso são as pessoas que têm comprado, né? E que, de fato, têm aprendido, né? E quando não aprende só com o curso, ainda busca o recurso com a gente ou no grupo, e acaba aprendendo, né? O que fica faltando, acaba encontrando aí, tá? Então, os cursos, eles não são com kit, né? Mas a gente orienta. Essa coisa de orientar, é assim, no início, quando parei de mandar com kit, então, e a sua relação de fornecedores. Daí, o que que acontecia? A pessoa comprava o curso, bom, agora tem que comprar a forma. Ah, onde que tem forma? Bom, tem que comprar da fábrica de forma. Daí, o que que tinha lá nessa, só tinha a forma? Ah, e agora? Agora, precisa comprar o solado. Eu ia comprar o solado, mas lá só tinha o solado. Depois, tinha que ligar em outra loja, palmilha, outra para comprar ferramenta. Nesse meio, tinha muito vendedor espertalhão, que andava empurrando, teve uns companheiros, que compraram umas coisas aí. Teve um, que colocou uma fotografia aqui, eu não me lembro quem foi, mas ele comprou uma, uma caçarola daquela, que vai na, na, na sorveteira, né, a sorveteira é uma prensa pneumática. Ele falou, comprei esse negócio aqui, não sei para que que serve, mas achei barato, entendeu? Então, vendedor mal intencionado, né, empurrava até, até isso, aquela borracha, parece um chapéu de palhaço, sabe, essa borracha, que é usada para, quando você solta o ar lá, ela prensa o calçado, né? E, então, aí o que é que nós fizemos? Bom, vamos fazer o seguinte, é, conversei lá com a Polo e, eles não tinham toda a mercadoria, que vai num kit de fabricação, mas eu falei, viu, mas se a gente fizer uma parceria, né, você não dá jeito nisso, porque eu preciso, achar em um lugar só, com preço razoável, solado, palmilha, forma, cola, sorvete, né, atenália, cepo, vazador, é, eu não tenho, então, mas se não dá um jeitinho, tá, vamos ver, deram um jeito, né, então nós arrumamos lá, daí ficou assim, o kit vai do lugar só, né, para o aluno não se bater muito, então a primeira compra, a gente auxilia, né, nesse kit aí, depois, a partir da segunda, que não precisa mais comprar forma, não precisa mais comprar ferramenta, né, só vai comprar cola, solvente, solado e palmilha, e cabedal, né, que já é bastante coisa, mas isso você acha, às vezes, em dois lugares, né, às vezes precisa ser dois lugares ainda, um só não vai ter, quem trabalha, ou três, né, porque quem trabalha com, quem fabrica palmilha, geralmente não fabrica solado, e quem fabrica solado, geralmente não fabrica palmilha também, então, eu, por exemplo, quando eu compro, eu tenho passado muito esse endereço, que é o fabricante de, daquelas, dedeiras também, né, a GTS, lá de Birigui, então, eu compro solado lá, e compro palmilha no Braguim, mas você faz umas duas, três compras, ele já acostuma com você, ah, eu quero um solado 112, daí, o Braguim, eu quero palmilha 112, ele já sabe o que que é, já arruma lá, um leva na loja do outro, emite uma nota só, e vem com frete só, e vem embora, entendeu? Então, tem que ir se ajeitando depois, agora, de preferência, que a pessoa comece a comprar numa cidade, porque daí junta todos os produtos num lugar só, embala, né, um deles emite uma nota, depois que você faz um relacionamento aí, emite uma nota só, e aquilo viaja, num frete só, pra não ter perigo de pagar mais de um frete, né? Ramona Silva, olha só, Rose Laços, Cabral do Coro, pode deixar, que eu vou fazer alguns vídeos, mas agora, não posso mostrar os produtos que estou fazendo, devido aos direitos autorais, é, acabou, viu só? É isso aí, o Cabral do Coro, né? Orivaldo, aqui por São Paulo, tem fornecedores? Olha, na capital, Ramona, né, tem uma empresa aí, que eu não lembro o nome, lá no Braz, eu sei que você encontra, forma, encontra lá, picado por lá, tem, tem que andar lá, né? Eu como não vou lá, coisa não, sapato, nunca fui mexer, mas tem uma fábrica grande em São Paulo, não me lembro o nome, eu sei que é lá na Aricanduva, acho, uma fábrica grande de solado, sempre o pessoal fala dela no grupo ali, sabe? No grupo de alunos, a grande vantagem do grupo de alunos é isso também, né? Um contar pro outro, onde é que estão os fornecedores? Você pergunta, já parece informação, é bacana, né? Então, eu sei que, agora, eu sei que tem em São Paulo, mas nos polos de fabricação, né? Os que eu mais compro são Jaú e Birigui, onde tem feminino, Franca já é masculino, mas os três polos paulistas aí são esses, né? Jaú, Birigui e Franca. Franca é sapato para homem, e aí Birigui e Jaú é infantil e feminino, tá? Mas você encontra, né? Jonathan Dantas, em Minas tem fornecedor? Tem, Belo Horizonte tem, Nova Serrana tem, tem bastante, tem. Não é em muitos lugares, né? Mas tem, tá? Nova Serrana, quem pensa em fazer tênis, alguma coisa, é Nova Serrana, em Belo Horizonte, eu não sei onde é lá, mas tem aluno no grupo que vai informar, tem muitos alunos de lá, e que compram lá em Belo Horizonte, a Maria Rosa deve saber, que acho que ela compra lá por perto, né? Ela é de Coronel Fabriciano, Tem o Arrose, por exemplo, lá, é outra cidade também, eu não lembro o nome da cidade da Rose, mas também, esse pessoal vai te orientar, né? Cada um que vai entrando no grupo, os outros alunos vão orientando daí onde pode comprar, agora no grupo só compra quem, é, grupo é reservado para quem comprou o curso mesmo, né? Que daí fala a mesma linguagem, sabe a mesma coisa, e ele é um bônus, né? O grupo é uma coisa tão boa, que a gente coloca isso como bonificação, quem compra o curso ganha a participação no grupo, né? E o grupo é muito interessante, tá? Muito bacana mesmo. A Rose tá dizendo que é muito ruim o solado de São Paulo. A Rose, a Rose compra sempre, né, Rose? Em São Paulo, tem viajado bastante pra lá, tá? A Jonathan é pra rasteirinha mesmo, tem também, Nova Serrana você encontra também. Quando eu falo assim, é um polo de tênis, isso não quer dizer que não tem outra coisa, Perigui é um polo infantil, mas tem feminino, eu só compro feminino lá, entendeu? Lá em Nova Serrana é um negócio de tênis, mas tem sapatilha, tem rasteirinha, entendeu? Tem, tá? Vai encontrar. A Rose compra em Goiás, tá? A Rose compra em Goiás. Ô Rose, qual que é a tua cidade mesmo? Escreve aí, de repente o rapaz aqui, o Jonathan, né? Eu sei se você falou a tua cidade aqui, Jonathan, acho que não falou ainda, né? De repente a sua cidade fica próxima a ele, se bem que Minas é muito grande, né? Belo Horizonte, Nova Serrana. Ó, Maria Rosa, que é de Coronel Fabriciano, compra em Belo Horizonte, compra em Nova Serrana, tá? Então, orientação aí, pra quem tem interesse, né? Pessoal de Minas, ah, tem inclusive um grupo dos mineiros, né? Assim como tem um grupo dos cariocas, né? Tem um grupo do Pernambuco e da Bahia, esses grupos estão meio parados, não sei como é que tá lá o de Minas Gerais. Divisa Nova, sul de Minas, é lá que mora, ah, então é pertinho de São Paulo, a Rose, né? Porque São Paulo, norte de São Paulo, sul de Minas, ah, tá, então tá perto, perto, eu sei que acho que divide ali, é uma cidade que chama extrema, se não me engano, Deve tá por perto ali. A Rose, a Maria Rosa compra na PHD, essa PHD é em Goiás, em Goiânia, Maria Rosa, eu já ouvi falar muito dessa PHD, tem uma outra empresa, a Megasola também, que é lá em Goiânia, a PHD São Paulo, então eu compro, se for São Paulo, essa orientação aí, 350 quilômetros de São Paulo, tá, Rose, né? Então, minha gente, a verdade é a seguinte, quem começa a fabricar calçado, fora de polo, de fabricação, e que a maioria das pessoas, que nos acompanham, né? Estão fora desses polos de fabricação, acaba tendo que comprar mercadoria, fora mesmo, né? Tem o problema do frete, mas eu já falei aqui, que essa questão do frete, é uma coisa que não pode assustar muito, porque, assim como você paga o frete, da matéria-prima, quem compra calçado, para revender na tua cidade, também paga frete, o calçado não vem andando sozinho, né? E essa história de frete grátis, é conversa para o boi dormir, que ninguém leva nada de graça, quando fala em frete grátis, o frete já está embutido na mercadoria, né? Correio não trabalha de graça, caminhão não trabalha de graça, ninguém leva de graça, frete grátis, mas você já pagou, né? Você pagou, já está embutido, para não falar que tem frete, né? Às vezes você fala, não, tem frete? Não, não tem não, é frete grátis, aí a pessoa acaba comprando, né? Mas o frete já está embutido, né? Quem é que leva de graça? Ah, vou pegar aqui um monte de mercadoria aqui, vou levar de graça lá para Minas Gerais, isso não existe, né? Isso é conversa fiada, tá? Mas, isso aí, Mega Sola, a Rose compra na Mega Sola, isso, eu comprei uns solados na Mega Sola, tem uns solados bonitos, né? No Instagram, tem lá a Mega Sola, tem vários lá que eu sigo lá, que são fabricantes de solado, tem muita gente boa, se procurar no Instagram, encontro. Quem não nos segue no Instagram ainda, é calçados.bizoli, tá? Arroba calçadosbizoli, entra lá e nos siga aí, que tem umas coisas que a gente coloca lá também. E aqui, quem está assistindo a nossa live aqui, por favor, se inscreva no canal e curta a nossa live também. Ó, embaixo tem um negocinho ali, inscrever-se, se inscreve lá, clica no sininho e clica em todas, daí todo vídeo que a gente colocar, você já é avisado. Então, e tem que curtir a live, deixa eu ver quantas curtidas tem. Olha lá, tem 20 curtidas, tá bom, tá bom demais, tem 15 pessoas assistindo, tem um tanto de gente que já fugiu aí, né? Mas o importante é que quem fica acompanhando aqui, é... porque gosta, né? Da conversa, gosta aí do bate-papo, né? Gosta desse trabalho que a gente faz, dando alguma orientação. O Valdir Almeida, de Cafelândia, Valdir, é isso? Boa noite, Cafelândia, São Paulo, tem mais um do interior de São Paulo aí, né? Olha, hoje parece que deu mineiro, paulista, deu... o pessoal do Espírito Santo aqui também, né? E quem mais? Espírito Santo é Capixaba, né? Acho que é isso, né? Os Capixaba, e... mas Minas Gerais, né? Minas Gerais que tá aqui bastante. Goiás, né? Goiás não, Goiás é onde o pessoal compra. Legal. Mas é isso aí, minha gente. Se tiverem alguma dúvida com referência a calçado, alguma pergunta aí, nós estamos aqui à disposição, tá? Estamos aqui às vezes dando uma enrolada aqui, né? Mas estamos esperando aí alguma pergunta, alguma coisa, né? Alguma dúvida, alguma... alguma pista de alguma coisa também, né? Alguma... oferecer alguma coisa boa pra gente aqui também. Isso é muito interessante, né? Tem muita... muita iniciativa de muitos alunos que são interessantes e que às vezes vale a pena colocar aqui, mostrar pra gente, pra que outras pessoas conheçam também, tá? Samuel Oliveira, sou de São José dos Pinhais, pertinho de Curitiba, lá onde tem o aeroporto Afonso Pena, não é isso? Acho que é isso mesmo, né? Queimados Paraíba, Simone Barbosa, grande abraço, viu Simone? Muito obrigado aí pela sua presença. Samuel Oliveira vai fazer o curso também, ótimo. Faça mesmo, aprenda a fabricar. Quem não assistiu a live no começo, eu falei de um trabalho que eu fiz essa semana e que nós vamos ter daqui uns dias, no final de agosto, uma novidade muito grande aí, pra ficar... pra fazer rasteirinha, vai ficar mais barato ainda. É só voltar na live, dar uma olhadinha depois aí. Eu mostrei algumas rasteiras que eu passei a semana aí projetando pra um trabalho novo, um projeto novo que vai sair aí, tá? A Rose tá dizendo que tem um casal de amigos em São José dos Pinhais, viu? São José dos Pinhais tá pertinho aqui, tá frio também, pertinho de Curitiba, né? Daqui em Curitiba são 280 quilômetros, e aí mais um pedacinho lá chega em... São José dos Pinhais, tá? São José dos Pinhais. Jonathan Dantas. Qual tecido para cabedal? Eu fiz um vídeo, Jonathan, que tá no canal aí, falando sobre essa questão de tecido, né? E aí quando eu fiz o vídeo, eu disse que qualquer tipo de tecido, qualquer tecido, dá pra fazer calçado, né? Porque quando você vai fazer calçado, se você gostou de uma estampa, mas você acha que ela não tem a resistência, não tem a consistência necessária pra fazer calçado, tem um processo que chama dublagem, que é você passar cola num outro material e colar naquele tecido pra deixar ele mais grosso, sabe? E aí quando você deixa ele mais consistente, mais forte, você vai usar ele pra calçado. Então se você pegar uma cambraia que é fina, né? E dublar ela aí com brim, que é mais grosso, já vai dar um negócio forte. Então, qualquer tipo de tecido, você vá numa loja da tua cidade, compra um tecido, achou uma estampa bonita, pega um mais grosso, que seja mais barato, um brinzão lá, um algodão cru, e faça uma dublagem. Usa lá cola amarela, passa cola amarela do lado, passa do outro, a hora que secar, encosta os dois, costura aí o cabedal na lateral, qualquer tecido você faz cabedal, tá? Agora, tem o tecido específico? Tem nas lojas de componentes para calçados, você vai encontrar sintéticos e vai encontrar tecidos que são específicos para calçado. Já tem a consistência necessária, né? Recomendada para calçado, a elasticidade recomendada para calçado, tá tudo, ele é preparado para calçado, tá certo? Mas, via de regra, com qualquer tecido, você pode fazer. Ah, e onde que eu encontro sintético? Se você for numa casa que vende material para tapeçaria, você vai encontrar material que dá para fazer calçado também, tá bom? Então, é isso, não se preocupe muito com essa questão do... Ah, mas na minha cidade não vai ter... Tem, tem, tem. Outras coisas na tua cidade, com o tempo aí, você vai aprendendo que tem muita coisa que dá para você fazer. rasteira, sapatilha, tênis e tudo, tá bom? Arrose. Não sabia nada, aprendi tudo com o senhor Ivaldo, o curso é muito bom. Então, eu acho assim, que na verdade a gente ensina um pouco e mostra o caminho, né? Mostra o caminho. Agora, aprender é estudar, fazer lá, por exemplo, o que a Maria Rosa fez, na área da modelagem, que está fazendo modelagem, faz inclusive para quem precisa, e ela oferece o serviço, né? Aprendeu também no cursinho de modelagem. Eu também, ninguém... Vou falar para vocês, ninguém me ensinou. Foi livro, pesquisa, e mexer, estudar, e desse jeito aí, sabe? Para aprender a fazer calçado, também foi, sabe? Foi assim, fazendo, errando e dando errado, mas o meu deu muito errado, né? Até pegar o jeito foi muito tempo, entendeu? Deu bastante errado mesmo. E esse bastante errado é que eu tentei dar uma reunida depois e mostrar o caminho nesse cursinho, né? Um cursinho que corta bastante caminho, né? Eu acho que chega mais rápido do que eu cheguei, né? Então, é isso. Vamos lá. Tem a... Samuel Oliveira, fabrico chinelos de quarto, quero ampliar o conhecimento, tá? É, já tem meio caminho andado, então. Viu, Samuel? Já tem meio caminho andado. Acho que o processo de fabricação, que o chinelo de quarto é um negócio mais simples, né? Quando você vai fazer um calçado para andar, para tal, já é... Tem que ser mais... Mais pesado um pouco daí, né? Daí tem que ter mais resistência e tal, né? Eu uso algodão cru, fica bom. É, então, é o que eu falei. O algodão cru é interessante. Às vezes você encontra nas cidades maiores algumas casas de retalhos, né? E onde você compra por quilo. Eu, por exemplo, encontrei uma loja em Londrina, onde eu compro jeans por quilo, mas é muito barato. Antes eu comprava jeans, pagava 30 reais o metro. Agora deve ser muito mais. Mas eu pagava 30 reais o metro. Mas era caro, viu? Fazia 8, 9 par de tênis aí com 1 metro de jeans. Puxa vida, como era caro. E comprava nas casas ainda de componentes para calçados. Daí descobri uma loja em Londrina, aquelas pilhas de retalho lá. Hoje eu pago 10 reais o quilo. Num quilo vem 3 metros, sabe? E tem pedaços grandes. Tem pedaços de 2 metros, pedaços de metro e meio. Agora, para sapato, para calçados, vai picar tudo, é tudo pequenininho, né? Então tem que procurar nas cidades maiores aí próximas de vocês. Às vezes encontra, né? Quem está ali na região aqui do Paraná, Curitiba e tal, deve ter lá no Boqueirão a casa de retalhos. A casa de retalhos. Toda cidade grande tem, tá? Eu compro em Londrina. Londrina tem 700 mil habitantes. É a cidade grande. Então lá tem. Mas é pequenininha a loja. Mas é cheia de retalhos mesmo. Vale a pena, viu? Vamos lá. Rosa é uma ótima profissional. Aprendi muito com ela também. E enche o saco dela até hoje. Então, aí é que está o segredo do negócio, né? Da união. A união que nós temos aí com todo mundo. A união que existe dentro do nosso grupo. Tem a Maria Rosa, que acaba ensinando muita gente. Agora, esses dias eu vi gastando tempo lá no grupo o Adriano. O Adriano é lá de Jundiaí. Ele está fazendo agora uns cabedais na string, né? E vendendo cabedal de sapatilha e tal. Tem que aproveitar, né? Então, o Adriano está dando muita orientação. Está ensinando aí também no nosso grupo. Sempre tem um se despontando lá. No começo, lá no começo era o André. O André falou, falou, falou. Daqui a pouco ele saiu do grupo. Ele não conseguia trabalhar mais. Porque daí a pessoa começa a dar muita orientação. Daqui a pouco todo mundo começa a chamar ele, né? Então, é assim mesmo. Não tem o que fazer, né? E, às vezes, a pessoa não consegue trabalhar muito. Vai ficando cobra do negócio e, às vezes, se bate um pouco. Mas é assim. Sempre tem alguém lá dando uma orientação e ajudando. O importante é que um vai passando informação para o outro. É muito bacana. O grupo é uma coisa muito legal. Cabral do Coro, senhor Ivaldo, na modelagem tem algumas fórmulas para modelar? Tem, Cabral. Na modelagem de calçado, eu pego uma forma. Sempre a gente parte do número 35. E aí eu encapo ela bem encapadinha com fita crepe. Bem encapadinha para não deixar ruga. Bem encapadinha. Aí, em cima dessa fita crepe, tem umas linhas que a gente desenha lá. Que eu, de cabeça, não lembro. São várias linhas, né? Ponto C, ponto P30, ponto H. São vários pontos que você desenha na forma. E que dessas linhas, por exemplo, para você desenhar a sapatilha, você faz só um risquinho e está desenhada a sapatilha. Daí você recorta aquilo. Faz a planificação. Estica ela no papel. Naquelas voltinhas ela começa a querer enrugar. Você tem que dar uns piques. Tem uns macetinhos lá. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui. Então, eu encapei uma forma. Daí tem um ponto de calce. Daí, quando eu corto, tiro todo o excesso aqui que sobrou de fita crepe. E me sobra esse pedaço aqui. Então, eu arranco esse pedaço. Coloco em cima de um papel. Já faço aqui a marcação onde vai ser, onde eu tenho que colocar ele de um lado e do outro, né? Que é o marcador de palmilha. Daí eu faço o teste e levo para o pé de alguém que calce esse número. Ah, não ficou bom. Tem que puxar um pouquinho aqui. Porque modelagem é um negócio que dá uma mão de obra. Sabe? Dá uma mão de obra. Não sei se é para todo mundo. Eu acho que é porque estou meio velho já. A gente vai ficando meio devagar, né? Bem velho já, né? Então, você faz lá na forma. Segue todas as orientações que tem que seguir conforme manda o figurino. E às vezes não dá certo. Mas você já encaminhou o negócio. Daí você tem que experimentar no pé. Para daí fazer os ajustes. Para daí, então, você aprontar a sua modelagem, né? Para mandar fazer uma navalha, né? Para daí, na hora de cortar, não dá errado. E eu já mandei fazer navalha que quando chegou, fui cortado, deu tudo errado. Perdi o dinheiro e o serviço. Então, por exemplo, esse tipo de calçado aqui. Isso aqui não fui eu descobrir. Isso aqui já tem no mercado. As grandes empresas têm isso aqui. Que é de entrar por cima na palmilha. Então, tem que fazer umas mudanças aqui, sabe? Pode ver que o desenho é diferente, né? Está vendo aquela mais bolinha na frente? Dá diferença, né? Praticamente todas elas... Essa aqui é a quadrada, né? Mas tem uma diferençona, está vendo? Tem uma diferença, né? Então, quando é um projeto novo, aí é mais trabalhoso ainda. Daí, um pouco mais complicado. Mas a modelagem é isso. Você vai fazendo e vai testando. Aí, na forma, tem alguns pontos lá de calce para você se orientar, né? Tem muita gente que pega uma forma e quer arrancar um carocinho que ela tem em cima aqui, quer arrancar. Não pode. Aquilo é o ponto de calce, é a marcação, né? Quando você vai fazer aquela volta, você usa os três pontos de calce, os dois laterais do centro, fica certinho. É ali o negócio, né? É onde vai entrar igual no pé e tal, né? Tem esses macetes, tá? Então, é isso, viu, Cabral? É esses macetinhos, sim, sabe? Agora, tem muita coisa de modelagem no YouTube também, sabe? Você, às vezes, não encontra a sequência, né? Como num curso. Você acha uma coisa... É igual a rasteirinha, né? Eu não vou colocar vídeo lá de uma hora lá no canal, porque as nossas lives aqui dão 10% de retenção. Enquanto os vídeos dão 60%, 70%. Mas o vídeo tem que ser... E o YouTube fica te cobrando isso. Então, um problema. Eu tava tirando do ar as lives por causa disso. Ah, voltei de novo, deixa que leve a breca. Deixa aí que... Tinha tirado todas, coloquei todas no ar de novo, porque acaba prejudicando o canal, né? Porque ninguém assiste, assiste um pedaço e para, porque fica comprido, né? E... Então, é isso. Então, a gente faz videozinho de rasteirinha. Tem... Tudo que se faz na rasteirinha tem no canal. Acontece que tá tudo embaralhado. Entendeu? E no curso, não. É a sequência. O beabá, né? Porque daí, quando a pessoa compra, ela paga, né? Ela... Uh, eu quero consumir tudo, né? Eu comprei, preciso assistir. Aí, ela assiste, né? Pagou, né? E aí, no canal, é de graça. Então, é um minuto, já pula o vídeo. Já aparece uma outra coisa lá do lado. Ele já vai ver aquela outra coisa. Já a cabeça já foi para o outro lado. Já... Não tem concentração, né? Então, o canal é assim. Tem gente que aproveita. Mas a maioria dá uma olhadinha e... Vaza, né? É desse jeito mesmo. Vamos ver aqui, hein? O senhor Ivaldo, onde compra... Ixi, onde é que eu pulei aqui, já? Eu uso algodão. Cabral do Cora, modelar. Já falei. Eduardo Barbosa. Boa noite, senhor Ivaldo. Boa noite, Eduardo. Onde compra forma de rasteirinha infantil. Lá na Pola Injetados. Ainda deve ter, por esses dias. Depois vai ser o nosso outro parceiro. Acredito que vai ser a Minas Coro. Estamos tentando acertar lá com eles lá para fornecer. Porque para fornecer para os nossos alunos, a empresa tem que colocar um funcionário exclusivo. Sabe? Porque não pode demorar. Porque o povo fica bravo. Paga já que recebeu a mercadoria. E não é assim. Às vezes tem que produzir uma palmilha. Demora um pouco mais. Às vezes não tem um solado. Tem que fabricar. E o pessoal não tem muita paciência. Então, as empresas não podem demorar para nos atender. Quando tem uma mensagem nossa, ele tem que atender logo. Então, tem que ter um funcionário exclusivo. Então, a gente fica negociando. Na Polo lá, no começo era enrolado. Iam colocar, não colocaram. Depois que a gente deu umas pegadas lá, daí ficou rápido. Aí era melhor comprar passando aqui pela Cauã e comprar lá, do que comprar direto. A gente que escrevia lá, eles iam responder no outro dia. E no nosso caso, tem que responder logo o que a gente tem que atender logo. A gente compra, faz o povo, direciona as compras para lá. Mas tem que ter um atendimento especial para ser rápido. Acredito que estamos tentando acertar lá com a Minas Coro para ser de lá. E aí, Eduardo, a gente vai ter essas formas lá. Se quiser me chamar depois no WhatsApp, porque eu não vou guardar na cabeça tudo que a gente conversa aqui. Mandar uma mensagem no WhatsApp, daí manda uma mensagem que depois eu acabo atendendo aí. Eu vou colocar aqui, 43-920-000-9754. Esse é o meu WhatsApp aí. Pode chamar, depois manda uma mensagem aí que a gente atende. Vamos ver quem mais aqui, que falou aqui. A Maria Rosa, enche nada, Rosa. Você é um amor, me ajuda muito nas compras. Quando vai a São Paulo. Ah, essa mulherada se não abusa de batão. São tudo gente boa, né? É isso aí mesmo. Essa relação é bacana. Essa relação de amizade que as pessoas têm, né? Criou esse vínculo bacana que tem dentro do nosso grupo aí. Eu sou um homem realizado por causa dessas coisas, viu? Marluce Apolinário, mensagem retratada. Vamos lá. Aqui ela falou aqui. Boa noite. No seu curso de calçado, você ensina a fazer mocassim? Não, não ensina a fazer mocassim, não. Não tem esse tutorial. Embora a gente tenha todo o material de mocassim aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, viu Marluce? Uma coisa que a gente recomenda. E hoje quem já fez o nosso curso, pode testemunhar isso, que precisa começar na rasteirinha mesmo, né? Porque a pessoa tem que começar. E para não desanimar, tem que começar a dar resultado. E aí se você for querer fazer calçado fechado de início, você começa a demorar um pouco, vai querer desanimar. O resultado começa a demorar um pouco mais. Então, esses calçados fechados, é bom a gente deixar para frente. Começar sempre com aquilo que é mais fácil. Conforme a gente tem recomendado, começar pelas rasteirinhas e as sandálias mesmo. E depois, num passo posterior aí, você começar a mexer então com mocassim, com sapatilha, com tênis. No fim da vida você mexe com bota, que daí você vai endireitar a canela mesmo. Tarda a bota, vou dizer uma coisa, não é fácil não. Carlito, meu amigo Carlito, boa noite. Um grande abraço, né? Muito obrigado aí pela sua presença. O Carlito, acho que é da Bahia, né, Carlito? É da Bahia mesmo. Carlito da Bahia. Jário Barreto também acho que é baiano, né? Acho que esse povo que chegou agora aqui, os baianos começam a chegar mais tarde um pouco. Cabral do Coro, existe livro de calçado? Se Existe Quais? Eu tenho um livro, tá lá, não trouxe, tá na fábrica, do Senai. Senai mesmo. É um, acho que é um, é um de modelagem de calçados. E é o seguinte, quem quer fazer calçado, tem que estudar modelagem. Tem que aprender, lá tem tudo. Lá se aprende tudo. Lógico que não aprende montar, não aprende solar, mas aprende como é feito, o passo a passo. Então, é um livro bom. É um livro bom. Eu aprendi tanto que eu achei um erro no livro, lá. Informei eles lá, que tem um negócio errado, sabe? Tem uma informação que não está certa. Falar e escrever errado. Mas é muito bom, sabe? Eu estudei bastante lá e o que tem é isso, sabe? De calçado, né? Não escreveram, parece que um livro de montagem de calçado, de colocação. Porque daí, o pessoal que fabrica cola, eles falam como é que tem que fazer para solar, então já orientam, né? Agora, de montagem, não sei, não vi, não. Sabe? Tem uns cursinhos aí por aí, o meu, mas os outros aí, que explicam isso, tá? E os vídeos, né? Mas esse de modelagem é bacana, do Senai. Se você procurar aí, modelagem para calçado do Senai, já vai aparecer a capa do livro. Eu comprei na internet. Achei, compra no mercado livre, parece, parece. Não me lembro, faz tempo que eu comprei. Samuel Oliveira, você é de Curitiba? Não, eu sou de Curiuva. É quase igual, mas é diferente. Curiuva está a 280 quilômetros de Curitiba. Nós estamos aqui do interior do Paraná. Perto daqueles caboclo que rolam na geada sem camisa, dia de frio. É fácil, hein? A Rose disse, você vai chorar muito e desistir de fazer, porque é muito difícil. Pois é, a Rose já está fazendo, né, Está fazendo umas coisas fechadas, e vai... Porque, assim, é difícil primeiro, difícil mesmo, e eu às vezes me bato ainda. Porque você tem que ter... Não é muita força, mas tem que ter um pouco de jeito. E tem que ter saúde. Eu tenho uma dor nos braços, reumatismo, e, ah, rapaz, se eu vou puxar na tenalha, às vezes eu apanho um pouco, sabe? E às vezes você precisa ter um pouco de força, mas não é tanta força, é jeito, sabe? É o jeito de virar. Você puxar o negócio e virar para um ponto sempre ali para não fazer ruga, né? É duro o povo entender isso. Não é fácil, não. Eu vou fazer um outro vídeo, já fiz um esse dia, eu vou fazer de novo, mas com a câmera bem de cima, mostrando como é que puxa o tênis para não deixar fazer ruga, tá? Eu até estou com o cabedal separado para fazer lá, um jeans. Só que não deu tempo esses dias que eu estava envolvido com esse projeto aí. E essas coisas a gente tem que pegar e dar um pau mesmo até acabar, porque se você parar no meio, você desiste. Então pega um projeto desse, idealiza o projeto, ah, vou fazer um negócio assim para facilitar a vida. Você tem que pegar e... Ah, eu não estava aguentando, o maior que eu estava no quinto modelo, ah, é só cinco mesmo. Entendeu? Então cinco modelinhos, tá. Depois a gente começa a fazer, faz um, faz outro, vai aumentando, né? Vai ficar legal. Jairo Barreto, sou do Vale das Pedrinhas, Salvador, Bahia, viu? Estou lembrando ainda, Jairo. Muito obrigado pela presença de novo, aí a sua visita na nossa live. Seja bem-vindo. E tem sentido a sua falta, aí parece que você não teve semana passada, se não me engano, mas o Jairo está sempre nos acompanhando. Muito obrigado, viu? Marlúcia Polinari da Silva, obrigado pela orientação. Valeu, Marlúcia. Viu como você ganhou de estar aqui? Já ganhou uma orientação, né? É isso aí. Simone Barbosa, eu também tenho esse livro, ele é bom, olha aí, viu? Samuel Oliveira, Henrique Luquez. O senhor Ivaldo, o livro é do Senac. É, deve ser. Eu achei que fosse Senai. Pois é. Então é do Senac. Deve ser do Senac mesmo. Será que é do Senac? Aprendizagem comercial? Pode ser. Eu puxo na mão, não gosto da Tenália. Pois é, Rose. Mas a Tenália tem um negócio, sabe? A gente tem que aprender a usar ela. Aquele martelinho que ela tem embaixo ali é para fazer uma alavanca, né? Então você dá uma puxadinha, encosta o martelinho dela e... na alavanca, sabe? Aí você não força muito. Só que além de... Às vezes você apertar na alavanca, tem que segurar apertado aqui para não escapar o material, né? Às vezes eu estou puxando aqui, não aperto direito aqui, escapa o material. Então tem que aprender a usar também. Vou fazer esse vídeo que eu vou fazer, vou ensinar a usar a Tenália e ensinar a fechar o tênis aí para não fazer rugas. De novo, já fiz um esses dias. Mas dá trabalho. Autor, Ilse... Deve ser, modelagem de calçados. É esse mesmo, Henrique. Acho que é esse mesmo. É. É assim mesmo. Eu acho que eu que li errado lá, então. O Senac. Obrigado aí pela correção. Marlise, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nossos companheiros gaúchos, né? Estão tudo de blusa aí, que o negócio aí está feio, né? E blusa de lã de carneiro, porque o negócio está pegando mesmo aí. Não está fácil, não. Porto Alegre... Eita, o negócio está frio mesmo. Nisse Costa. Boa noite. Boa noite, Nisse. Jairo Barreto. Eu acompanho o trabalho. Já tem um tempo bom. Isso mesmo, Jairo. Eu sempre estou te vendo aqui. Senhor Ivaldo, ultimamente não estou lhe vendo na live de Osmar. Pois é, rapaz. Nas lives do Osmar, viu? Eu dou uma olhada nessa agora, última agora, mas eu tenho ficado pouco, porque eu tiro a noite para me informar, sabe? E é complicado, sabe? De ficar muito tempo, né? Então, tenho dado umas olhadas, sim. Tenho até falhado com o Osmar, mas tenho falado. Inclusive, hoje, eu respondi um comentário lá no canal, né? E eu falei que uma pessoa queria saber como é que consertava, não sei o quê. Recomendei que fosse lá no canal Sapataria Sergipana, né? Onde o Osmar dá muita aula de conserto de calçado. Eu acho que o Osmar é... Não sei se não for o melhor, ele está entre os melhores sapateiros do Brasil. Tanto é que o Brasil inteiro manda calçado para o Osmar consertar. Mas o Osmar está em evidência. Ele tem um canal com muitos inscritos, né? Dar os cursos deles também lá de formação de sapateiros. E nós vamos concorrer com o Osmar agora. Porque até agora a profissão que gastava menos dinheiro para montar o negócio era sapateiro. Agora nós vamos fazer um curso de rasteirinha que não usa nem forma para fazer rasteirinha. É só comprar matéria-prima e fazer. Então, nós vamos concorrer com o Osmar agora. Mas o Osmar, ele orienta muita gente. Ensina a consertar sapato e consertar sapato é uma profissão boa. É um negócio bom. Está em falta no Brasil. A gente vê lá pelo Osmar o amor que o povo tem no sapato velho que manda de longe. Às vezes fica mais caro o frete de vinda e volta do que comprar um sapato novo. Mas a pessoa quer consertar porque gosta daqui. Eu tenho uma sapataiada velha também aqui que eu uso e eu mesmo conserto que dá dó de jogar. A gente parece que não é. O bicho acostuma com o pé da gente, né? E o negócio é isso mesmo. Pega amor no sapatinho e vamos embora. Agora comprei um verniz passei num sapato meu ficou show de bola, hein? Sapato de couro comprei um verniz desse de spray que tem nas casas de material de construção. Não é pra sapato aquilo que é pra madeira. Mas precisa de ver que coisa chique que ficou meu sapato. Passei num sapato velho que ficaria tudo novo. Ia jogar fora não vou mais, sabe? Ficou tudo novinho. Então é isso aí. Quem quiser aprender sobre reforma de calçado tudo que é tipo de calçado veja os vídeos do Osmar. Osmar coloca um vídeo por dia quase lá mostrando uma prática nova sempre e se você acompanhar lá você vira sapateira rapidinho. É muito rápido e com pouco dinheiro você consegue montar o seu negócio e ganhar dinheiro consertando calçado. Cláudio Silva da Cruz Boa noite, Sr. Olivaldo. Marlise, muito frio. Ah, mandou uma carinha azul de frio aqui, Marlise. O negócio não tá fácil não. Aqui também tá longe de Porto Alegre mas tá frio também aqui, viu? Hoje já foi menos um pouco, né? Mas dois dias pra trás aí teve engiado e foi foi de sofrer, viu? Como diz o povo daqui foi de tirar pica-pau do oco e o negócio foi feio mesmo. Mas sobrevivemos ao inverno aí. Ivanilda Cardoso faz os calçados usando string pra mim fazer o calçado usando string pra mim foi mais fácil e fica perfeito sem nenhuma ruga. É isso aí, Ivanilda. Fazer usando string, né? Aquela máquina de string. Eu vou vender a minha máquina de string. Sabe? Porque agora eu tenho uma zigue-zague e aí a menina sabe fazer no zigue-zague também. E como eu tô pretendendo não mexer mais com o calçado fechado eu no começo fiz de tudo de salto e de bota não sei o que não parei de fazer bota parei de fazer salto tô parando de fazer fechado também. Vou ficar especialista em rasteirinha. Sabe? Criar umas coisas de rasteirinha daqui a pouco eu quero inventar uma máquina que você coloca o negócio aqui e sai rasteirinha pronta lá na frente. Aí vai ser fácil mesmo, né? Eu tenho um aqui na fábrica eu tenho um é... um coletor de pó um negócio grandão, né? Que fica debaixo de uma lixadeira você liga ele é um tipo de um aspiradorzão grande e... todo mundo chega e pergunta quer saber o que é aquele negócio ah, isso é uma máquina de sapato eu enfio os negócios nela aqui pego um saco lá já vou recolher no sapato pronto lá frente então o povo pensa muita gente pensa, né? que tem mesmo você põe numa máquina aqui e sai o sapato lá vai ser difícil ter, né? Até tem aquelas injetoras plásticas, né? aquelas empresas que fazem as melissa, né? injetam numa máquina lá sai pronto mas é aquilo lá, né? da forma como a gente faz com um material no solado outro no cabedal é difícil, né? a Ivanilda, então faz na string todo mundo sabe que é string, né? string quem não souber tem aqui no nosso canal só se inscrever no canal curtir a nossa live mas se inscrever no canal procura um vídeo lá como fazer no string aí alguma coisa que vai aparecer um vídeo lá onde a gente mostra costurando sapatilha, né? fazendo sapatilha ou tênis na máquina string string é uma máquina que você passa uma linha, né? na parte de baixo aqui do calçado do tecido, assim daí você coloca num negócio lá puxa aqui ele fecha o calçado fecha não fica ruga é rapidinho pra fazer, né? uma pessoa sozinha faz um monte por dia Carlito eu aprendi muito com Osmar e o senhor cada dia aprendo mais isso aí, Carlito muito obrigado, viu? e muito obrigado mesmo por você ter tido paciência de acompanhar a nossa live acompanhar a live do Osmar e assim eu tenho muita vontade de acompanhar mas às vezes o tempo eu tô vendo uma coisa na televisão e vendo o Osmar e sabe? e às vezes ele tá num papo bom lá com os alunos dele e tal e gente que quer eu acabo fazendo opção ali pra ver alguma coisa que eu preciso me atualizar, né? acompanhar algumas coisas algum documentário e tal e acabo vendo, tá? mas quero muito bem o Osmar Osmar é um companheiro que mora no coração que presta um serviço muito grande que ajuda muita gente acredito que através do Osmar muita gente tem encontrado aí uma profissão uma coisa nova e que tá conseguindo sobreviver com o fruto daquilo que ele tem semeado aí, tá? grande abraço pro Osmar que não apareceu por aqui hoje também a gente entende que é complicado mesmo é cansativo é muito cansativo né? a gente faz por exemplo eu tenho um compromisso com a live toda quinta-feira que é a minha live vou fazer pra quem entendeu? então a gente tem esse compromisso semanal e essa hora é sagrada pra gente a gente vem aqui e bate um papo não traz nada preparado você trazer um material técnico aqui pra ficar falando na live às vezes vai então acho que o negócio tem que ser um bate-papo mais descontraído mesmo e não é fácil fazer live não porque eu tô aqui desse lado aqui eu tenho que ficar o tempo inteiro falando porque se eu parar de falar o povo vai embora então a gente quer segurar o povo aqui e você só segura conversando mesmo não tem jeito mas eu tô aqui conversando com vocês é com bastante gente e a gente acaba levando a nossa mensagem que de repente não é tudo que a gente fala que serve pra todo mundo mas um pouco pra um um pouco pra outro e tal e acaba servindo todo mundo se servindo de alguma coisa tem que enganar o caboclo Jairo quanto tá custando o curso de rasteirinha agora? o mesmo preço viu Júlio não mudou nada não aumentou nada o preço que era lá no começo do ano que era antes da pandemia continua do mesmo jeito aquele 4 em 1 custa R$369 que dá pra repartir em 12 vezes até aí tem aquele sol de rasteirinha com costura e sem costura que é R$179 então é uma barata e aí tem o completo que custa acho que R$427 se não me engano todos eles dá pra repartir Carlito um grande orgulho de assistir sua live do Osmar grandes profissionais muito obrigado viu Carlito Henrique Luquezzi o vídeo que o senhor mostrou fazendo na Zig Zag é muito o custo de uma boa máquina Zig Zag é bem menor que aquela cabeça de cabelo eu vou contar a verdade eu comprei uma usadinha aqui uma Zig Zag uma Singer mas tá novinha a mulher morreu a filha tava vendendo as coisas tudo eu tava lá no norte do Paraná entrei acho que no Facebook vi eu conheço a moça que tava vendendo eu passei um zap pra ela eu falei deixa pra mim aí paguei R$300 na maquininha mas que coisinha mais linda é uma relíquia um gabinete novinho tá lá coberta bonitinha ah você vai usar? não sei se vou usar vai ficar guardado é muito bacana a maquininha mas você encontra quem quiser encontrar máquina usada entra no Facebook do lado esquerdo tá escrito lá tem lá Marketplace entra lá escreve máquina de costura usada máquina barata não sei o que vai aparecer um monte de máquina lá sabe tem de Trezentão não tem só a minha não tem mais aí encontra mais a minha era aqui na minha cidade fácil de pegar fui lá com uma caminhonetinha e peguei a máquina mas é uma gracinha coisa mais linda do mundo uma relíquia bem guardadinha pra não pegar poeira motorzinho elétrico novinho que a mulher tinha comprado ela é de tocar no pé e é motorzinho elétrico é a coisa mais chique do mundo coisa linda a maquininha e ela faz o zigue-zague faz um monte de outros pontos né então tá ali como eu tô pensando em não fazer mais calçado fechado então a minha cabeça de cavalo eu vou vender a minha string eu vou vender semana aí semana não que já acabou né amanhã já é sexta-feira semana que vem acho que eu vou colocar ela aí eu vou anunciar ela aí vou vender vou ver quanto tá valendo aí colocar um valorzinho mais baixo né e vou vender então é isso minha gente todo mundo curtindo aí a live deixa eu ver como é que tá de curtida lá ó lá 31 curtidas bacana muito obrigado viu por quem curtiu aí deixou ó jóia e se inscreva ali pra baixo onde você curte ali ó do lado direito na telinha embaixo tá escrito ó inscrever-se aqui ó eu tô me vendo aqui tá vendo aqui tá escrito onde é que tá não dá pra ver é é ó opa ó lá ó inscrever-se só clicar no inscrever-se ali se inscreve no canal aí e vai encontrar muita coisa boa aí quem não curtiu ainda então dá curtida quem não se inscreveu no canal se inscreva né pra acompanhar outros vídeos que a gente tem aí são 635 vídeos é muito vídeo pra falar de um assunto só sabe isso é que nem futebol né um jogo de futebol às vezes é às vezes não demora 90 minutos mas os comentários dá uma semana inteira de comentário né agora aquele 7x1 que a Alemanha deu no Brasil é comentado até hoje né daqueles 90 minutos então é que nem sapato sapato ele não tem muita coisa assim tem um mas o comentário eu já fiz 635 comentários de sapato e tem mais coisa pra gente fazer ainda tem mais coisa pra falar sempre tem uma técnica nova né e agora esses dias eu tô na de vez em quando me dá uma depressão assim não aquela depressão de vídeo que eu não posso ver câmera então faz uns 10 dias que eu não coloco nenhum vídeo mais no canal sabe tem uns vídeos prontos umas ideias já do que fazer tem umas tranças bonitas pra fazer umas outras coisas bonitas pra fazer pra mostrar mas eu tenho uns vídeos pra gravar até tinha marcado ir no sítio com um companheiro pra gravar uns vídeos eu acabei indo indo mas esses dias eu tava aí isso aqui eu fiz tudo e não gravei nada também podia ter feito uma lá mas é que pra explicar isso aqui é complicado vamos deixar agora pra depois de pronto né final de agosto se Deus quiser vai tá tudo certinho isso aqui e aí nós vamos mostrar pra todo mundo como que é o negócio de fazer rasteirinha sem usar forma sem usar prensa sem usar estufa sem usar cepo sem usar vazador sem usar cola pvc sem usar solvente sem usar essas coisas aí e fazer esses modelinhos aqui imagina aí umas 10 cores isso aqui né isso aqui aí de repente mais uma meia dúzia de cor umas 10 cores isso aqui também né isso aqui tá bem com bastante cores aí e é isso aí né tem mais uma aqui tem outro modelinho ali de duas tiras essa aqui que eu acabei não mostrando quem não viu ainda no começo da live tá tudo explicado aí ah isso aqui é papel viu quando a gente faz o moldezinho e tal ó papel cartão tá eu fiz o molde e tal a gente escaneia isso aqui pra mandar pro cara das lâminas lá e depois a gente cola e monta aqui pra ver se deu certo é papelão mesmo né isso aqui é no papel cartão material que a gente usa aí pra fazer a modelagem minha gente nós vamos encerrando a nossa live quem não curtiu ainda curta aí agora aproveite agora tá agradecendo de coração a presença de todos vocês aqui deixa eu ver se ficou alguém sem eu falar aqui é o Samuel Oliveira que foi o último aqui que largou uma gargalhada aqui né Samuel grande abraço pra vocês boa noite a todos boa noite Cabral pra você que foi o primeiro boa noite da noite Cabral é um boa noite agora também tá e fiquem todos com Deus espero que eu encontre vocês novamente e que vocês tenham a oportunidade de me encontrar também aqui na quinta-feira próxima se Deus quiser valeu gente um forte abraço fiquem com Deus até a nossa próxima live na quinta-feira que vem tchau